E aí, Aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureiro, vamos dar uma olhada aqui nas chuvas no estado do Ceará hoje, dia 5 de julho de 2024. E aproveitando, Aventureiro, dá uma paradinha aí, dá um joinha, beleza? Show! Se não é inscrito, se inscreve no canal, Aventureiro. Muita gente assiste, a gente vê as visualizações e não tem joinha. Eu sei que a gente só dá o joinha quando gosta, né? Se você não gostou, deixa nos comentários, ajuda a gente aí a mudar, tá bom? Se for melhor, a gente muda. Então vamos lá, Aventureiro. No dia 2 do 7 de 2024, o mapa terminou assim, a legenda tá aqui em cima, né? Com a maior chuva informada foi em Veracruz, Tauá, Sertão Central e Iamons 5.6 milímetros. Aventureiro, quem é novo no canal não sabe, mas aqui, ó, Sertão Central e Iamons são duas regiões diferentes. O Iamons fica por aqui e a Sertão Central pra cá. Só que a Fonsemi juntou as duas. Então tudo que cair aqui no meio aqui, ele fala que é ou é Sertão Central ou é Iamons, tá bom? Então no dia 3 do 7 de 2024, o mapa terminou assim, ó, né? Chuvinha. A maior chuva informada foi em Defesa Civil de Fortaleza, em Fortaleza, litoral de Fortaleza, 22 milímetros. No dia 4 do 7 de 2024, o mapa terminou assim, ó. Chuvinha aqui um pouco no litoral, na região norte. A maior chuva informada foi em Acaraú, município de Acaraú, litoral norte, 16 milímetros. No dia 5 do 7 de 2021, do ano de 2021, o mapa terminou assim, ó. No dia 5 do 7 de 2022, o mapa terminou assim, ó. Aumentando aqui em 2022, né? E 5 do 7 de 2023, assim, ó. E aqui começou a cair, 2023. 2024 tava bom, começou a cair e começou a levantar. Vamos ver, né? Mas olha só, é muito parecido com 2023. Então, vamos lá, vamos ver hoje. Dia 5 do 7 de 2024, vamos lá. Chuva máxima diária por município. Dia 5 do 7 de 2024. Choveu em um dos 124 postos informados. Choveu em um dos 92 municípios informados. O estado do Ceará, agora tem 184, né? Olha o mapa como é que ficou aqui, olha aí. Chuvinha só aqui, ó. Só nessa região aqui, tá vendo aqui? Parte branca foi informada que não choviu. Essa cinza ainda não foi informada. Vamos ver aqui a hora da atualização, vamos lá. Dados atualizados às 11h20 do dia 5 do 7 de 2024. Às vezes, a gente sempre pega o horário de 10 horas, né? Mas hoje nós ficamos esperando, vai que dá uma chuvinha aqui, melhora, que vai atualizando. Mas aí a gente viu que já estava muito tarde e tinha que fazer logo o vídeo, beleza? Então vamos aqui. A maior chuva informada, e só foi essa a maior e a menor, foi no posto Paracuru, no município de Paracuru, litoral de Pecém, 5 milímetros. E vamos continuar com nossas comparações, vamos lá. Nós vimos aí, a visão é, dia 5 do 7 de 2021 terminou assim, 5 do 7 de 2022 terminou assim, 5 do 7 de 2023 terminou assim, e 5 do 7 de 2024 está assim, olha como está parecido, aventureiro, olha só, só aqui, né? Aqui em 2023 choveu aqui, em 2024 choveu aqui, próximo, né? Então vamos seguindo. Vamos dar uma olhada agora no acumulado dos últimos 10 anos, aventureiro, do mês de julho. Julho de 2024 até julho de 2015, nos últimos 10 anos. 2004 está assim, hoje é 5, né? Mas olha só, como está fraco aqui. E os outros anos, dá uma pausazinha no vídeo e dá uma olhada aí, né? Agora o acumulado ano, aventureiro, ano, né? Nos últimos 10 anos, 2024 está assim, até 2015, ó. A legenda está aqui em cima, e sabe que quanto mais escuro, mais forte, o lilás aqui é acima de 1600 milímetros. Por exemplo, essa parte está ali lá, isso aqui, significa que nesse dia, esse ano, já choveu mais de 1600 milímetros nessa cidade, beleza? No dia 6 do 7 de 2021, o mapa terminou assim, ó. 6 do 7 de 2022, assim, ó. 6 do 7 de 2023, zerou, né? Os outros dias foi um aqui e outro aqui, né? Foi e zerou, beleza? E 6 do 7 de 2024, só amanhã, né? Mas eu acho que amanhã não vai estar zerado, não. Vai começar a pintar. Isso vai começar a aparecer nesse lado. Beleza? Tamo junto, aventureiros! Tom Aventuras, família sob rodas. Tchau, 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 tchau! E aí Tchau, tchau.